Olá crianças, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade a mais uma videoaula de matemática e hoje vamos falar sobre noções de tempo. Será como está o tempo hoje? Está de dia? Está tarde? Está à noite? O que você fez antes do almoço? O que você está fazendo agora? O que você fez antes da janta de ontem? Então, olha só, noções de tempo a gente fala de antes, depois, dia, noite, certo? E hoje nós iremos estudar sobre o antes e o depois. Então, você vai pegar o seu livro módulo 1 e vai abrir na página 125. Nós temos aí uma imagem muito bonita, que é uma imagem da Ana, de uma criança e sua mãe. Elas estão fazendo um bolo. Quem aí já fez um bolo? Já ajudou a mamãe, a vovó, a titia a fazer um bolo? Eu já? É muito bom, não é? E para a gente fazer um bolo, a gente passa por várias etapas. Não é só eu quero fazer o bolo, imaginar e o bolo já fica pronto. Não é assim. Nós temos um processo, algumas etapas para poder chegar no desenho do bolo pronto. Então, olha só, observem aí o que aconteceu. A Ana, ela foi com a mãe dela lá na dispensa, na cozinha e separou todos os ingredientes que seriam necessários para fazer o bolo. Então, elas quebraram o ovo, misturou a farinha e aí depois que colocou para assar, foram enfeitar o bolo. Então, observando aí as imagens, você pode perceber que houve algumas mudanças. Elas tiveram que fazer o bolo. Teve um processo para esse bolo ficar pronto. Então, observe aí. O que aconteceu antes? Antes do bolo ficar pronto, o que mesmo que a Ana fez? Depois, separou os ingredientes. Então, você vai ligar a palavra antes nos ingredientes. A segunda imagem é o que aconteceu depois. O que aconteceu quando a mamãe preparou os ingredientes, mas a Ana misturou, colocou no forno? O que aconteceu? O bolo ficou pronto. Não é verdade? Então, você vai ligar o depois. Na imagem, a gente mostra a Ana com a mamãe dela e o bolo pronto. Já na página 126, nós iremos observar aí que temos três retângulos. O que você vai fazer? Lá na página 23 do material complementar, você vai encontrar três imagens. E você vai recortar, tá vendo? Eu tenho aqui uma imagem. Você vai recortar e vai montar o que será que aconteceu com esse menininho que aparecem aí. Qual foi o primeiro passo que ele fez quando o dia amanheceu? Ele levantou, ele escovou os dentes ou ele foi para a escola? O que aconteceu primeiro? Segundo, o que ele fez depois que aconteceu no primeiro quadrinho? Você viu que é uma sequência de fatos? Então, você vai organizar essa sequência de imagens, vai colar na página 126 e vai ver o que aconteceu. O meu eu já fiz. Eu já sei o que aconteceu. Mas, eu vou deixar você tentar realizar essa atividade e você vai saber como que ficou no dia das correções. Combinado? Então, lembre-se. O que você fez hoje ao acordar? E depois? E agora? O que você está fazendo? Então, todas as etapas do dia nós fazemos alguma coisa. Nós não repetimos a mesma coisa na mesma hora. Certo? Dá até para complicar, né? Então, de manhã eu faço alguma coisa, à tarde eu faço outra e à noite eu faço outra coisa. Vou dar um exemplo. De dia eu estudo, à noite eu janto, e à tarde? O que eu gosto de fazer à tarde? Assistir televisão? Brincar? Certo? E agora? Lembra que eu falei de manhã, à noite e à tarde? Eu falei três partes do nosso tempo do dia. E qual é a sequência? É de manhã, à noite e à tarde? Não, não é mesmo? É de manhã, à tarde e à noite. Combinado? Então, agora realize suas atividades. Não esqueça, envia as fotos para o WhatsApp da fama. Um grande beijo e até a próxima videoaula. E aí